Segundo o periódico francês Le Figaro, a Alemanha registrou neste fim de semana, mais especialmente no sábado, manifestações de rua que reuniram 250 mil pessoas aproximadamente. As manifestações foram mais intensas em Frankfurt e Renovo, mas se espalharam pelo país como um mundo todo. A razão de ser dessas manifestações está relacionada ao fato de que o Partido Alternativa para a Alemanha participou de reuniões de grupos neonazistas em que se debateu a possibilidade da deportação em massa de imigrantes do país, compreendendo inclusive pessoas de nacionalidade alemã, mas originárias de famílias imigradas que não tenham passado por um processo de integração adequado à sociedade alemã. Dado o histórico da Alemanha, não é preciso dizer que a participação do Alternativo para a Alemanha nessas reuniões causou uma enorme comoção. Os alemães são muito ciosos de evitar a replicação de situações como aquelas que levaram ao nazismo. Há, inclusive, no país um debate sobre a possibilidade de que o Partido Alternativa para a Alemanha, que faz parte da estrutura partidária do país, venha a ser banido de seu sistema político. Vamos acompanhar aqui no canal que vai se processar com relação a isso. Mas, de toda sorte, é muito interessante que tenha havido uma reação dessa escala a uma agressão à democracia evidente como essa que pretende retomar práticas, enfim, eugenistas, vamos dizer assim, de deportação massiva de imigrantes. A gente segue essa matéria aqui aqui no canal. Um abração para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.